Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Senhora Dog e eu estou aqui para mais um vídeo. E bom gente, aqui no vídeo de hoje eu estou aqui para ensinar vocês, isso mesmo que não dá um tanto título, eu vou ensinar vocês a colocar em mod no Minecraft. Eu estou com o Minecraft 15.3 porque o Minecraft 1.0 eu não gosto muito, porque a minha 15.3 tem textura. Então, primeiramente, você vai lá na sua Play Store, você vai instalar um aplicativo, não é Block Launcher, pode ficar tranquilo, Block Launcher você que trava. Então, você vai aqui, você vai instalar um aplicativo chamado, vou carregar aqui, Toebox for Minecraft.p. Você vai instalar ele aqui. Tipo, eu já instalei aqui, depois que você instalar, você vai abrir ele. Então vamos lá, para o Toebox. Lembrando, você tem que ter já o... Não instalar o mod, tipo, instalar o link do mod, para você colocar, tipo, o mod em si. Não instalar o mod já no jogo. Você tem que instalar o mod já, pegar o mod que você quer. O meu mod é de comércio com os villagers. Eu troquei aqui a skin do Leon, esqueci de trocar, manda a gente trocar aqui a minha skin. Espera rapidinho. Ah, quer saber, depois eu troco. Fica assim, do Leon mesmo. Daí, mano, você vai vir aqui em Launcher Options. Então você vai vir aqui no cantinho, tem mod SP. Daí, eu vou excluir, deixa eu tirar aqui, ó. Ele tá, deixa ele dar esse aqui também. Daí você vai vir aqui nesse maizinho. Se o seu é de Vênus, não, você vai em Downloads, tá? Como eu tô usando aqui o X-File Explorer. Você vai em Downloads ali, galera. Tipo, pra mim aqui, você que tem o X-File Explorer, vai tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que eu tava usando um desses mods. Vai tá aqui as pastas. Você vai em Download. Tipo, o meu tá aqui, ó. Melhor modpack. Mod. Eu comércio com aldeões, o meu. Você... Eu vou clicar em Maneira Normal Android. Instala o X-File Explorer aí, mano. Aqui, não é nada, só instala ele, instala o mod. É, faz o download do mod, quer dizer. Daí, é só você vir aqui no Instala Auto Box também. É fácil. Daí, pronto. Aqui você vai desabilitar e habilitar de novo. Você vai voltar. Vamos ver. Tava pegando. Vamos ver. Esperar um pouco. Vamos esperar carregar aqui, mano. Demora um pouquinho pra carregar aqui. Vamos lá. Bora, vamos lá. Esperar carregar aqui, mano. Aí, carregou. Você vem jogar. Você corre. Vamos lá. Esperar carregar o mundo aqui pra vocês verem, mano. Você quer esse mod aqui, mano? É só você ir no canal do Giga, o índio, escrever. Modpack para MCPI. Você comeu aqui esse ponto 3. Espera carregar aqui, mano. Tem mais um pouquinho pra carregar por causa do mod. E eu tô brincando da fila garrafa aqui, mano. Aquela garrafinha pequenininha de Coca-Cola. Vamos lá. É bem fácil. Agora eu vou pegar aqui. É tipo também um mini hackzinho. Só que pro jogo. Esse aqui. Pronto. Aqui, Gerardo Deão. Deixa minhas mãos vazias. Aqui. Não, pera. Deixa a mão vazia. Ah, não tem como ser a mão vazia, não, mano. Aqui, ó. Você clica nele, ó. Tá vendo? Tem que saber em inglês pra você clicar esse mod. Uma esmeralda por seis carnes. Seis carnes de porco assada. Se você clicar em Troye Billager. Porque quando aparece no trade completo, é porque você comprou. Se não aparece outra coisa, é porque você não tem o item, tá? Que ele quer. Aqui, ó. Me deu seis carnes de porco assada. Mas então, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like. Eu posso trazer série aqui com o Moto aqui na versão 5.3. É sério. Eu gostei muito desse aqui do Leon, mano. Então, bora lá, mano. Bater três likes aí que eu agradeço vocês a instalarem mapas. Então, hashtag tchau. Falou, se foi. Fiquem com Deus e tchau.